Oi, gente! Bem-vindos à Porta da Lu. Estou vindo aqui mostrar para vocês as novidades depois que eu coloquei as vandas aqui na claridade. Vocês estão lembrados dessa vanda que estava toda ruimzinha que eu ganhei? Então, gente, está saindo uma folhinha nova e olha aí o detalhe. Deixa eu ver se eu consigo pegar bem para vocês verem. Olha, duas raízes gigantes. Olha que gordinhas! Deixa eu mostrar aqui a outra, ó. Também vindo com uma raiz grande. Gente, ficava lá, a rega é a mesma, não mudei nada na rega, mas eu não sei, parece que a claridade faz toda a diferença. Olha aí, outra raiz grande. Essa está mais clara. Não saiu nenhuma raizinha nova. E essa daqui, ó, também está mais clara. A claridade está fazendo bem. Essa daqui está apontando uma raizinha aqui, ó. Está saindo de uma outra que já tinha. Então, eu acho que vai dar certo, gente. Vamos só acompanhando, né? Deixa eu aproveitar que eu estou aqui perto para mostrar para vocês aqui, ó. As dipladenas que vão ficar nesse canteiro. Já estão aqui, ó, se acostumando com o sol. A cola que estão no vaso ainda, ó. O canteiro já está todo podado. E aí, quando eu estiver com um tempinho maior, estou meio sem tempo, né? A gente vai fazer a reforma aqui do canteiro. Deixa eu mostrar para vocês um pouco das meninas por aqui, né? Aqui é a Oncidio Twinkle. Gente, tem três hastes florais, ó. Aqui. Outra aqui. E outra aqui. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, gente. A Valqueriana está aqui. Espera aí. Deixa eu passar para cá. Gente, super saudável. Ela gosta de bastante água. Olha, gente. Ainda não saiu nenhuma raizinha. O que eu decidi? Vou entrar com Vita Gold nela, tá? Vita Gold, que é para ela poder disparar. Aqui, gente. Tem meu Dendobrium. Sucaton. Eu achei que eu ia perder ele. Mas aí eu botei nesse tronquinho. Olha aqui a raizinha, gente. De um brotinho novo. Então, vai dar certo. E aqui tem outro, ó. Já se agarrando. Estou super feliz. Gente, minha flor de maio. Deixa eu mostrar para vocês. Está cheia de botões. Porém, está meia murcha. Nesse caso, deixa eu contar para vocês. Existe vários motivos. Por excesso de água. Diversos. Muito grandes motivos. Nesse caso, ela está tendo pouca água. Por quê, gente? Eu coloquei um substrato muito arenoso. Então, ela não está segurando água suficiente. Eu vou mudar. Vou botar um pouco mais de terra. E um pouco mais de humus de minhoca nela. Essa outra aqui está super bem. O substrato é arenoso. Mas não é tanto. E está cheia de botõezinhos, gente. Carregada de botões. Muita coisa. Essas daqui também estão super bem, ó. Eu tenho cinco vasos de flor de maio. E só aquele lá que está com aquele probleminha. Essas orquídeas são homicídios, obviamente, né, gente? Mas não sei quais são. Estou super curiosa. Ansiosa. Para ver a floração. Gente, aqui são três denfalso. Que eu plantei no mesmo vaso. Porque... Eu quero diminuir a quantidade de vaso. Mas não é isso que eu vim mostrar para vocês, não. Ela está quase acabando a flor, né? A floração de duas. Eu quis mostrar para vocês isso aqui, gente. Deixa eu tentar focar. Para vocês verem bem. Focou. Gente. Um tipo de fungo. Alguma coisa. Estava cheio. Eu cortei. Resolvi cortar as folhas que estavam. Cortei três folhas. E vou cortar essa. Eu só deixei aqui para ver se alguém conhece. E se alguém conhecer, deixa aí no comentário, gente. Por favor. Por quê? Eu não conheço. Eu não quis arriscar botar enxofre. Porque ele está bem avançado. Gente, quando a gente passa a mão, sai um pó da cor da canela. Então, eu deixei aqui para mostrar para vocês. Queria saber se alguém conhece. Mas é isso, gente. No geral, ela está bem. Tinham três folhas. Aqui, ó. Uma eu cortei. A outra foi aqui, ó. Cortei aqui. E tinha um... E outra foi aqui, ó, gente. Um pedacinho só. Tinha um... Em duas denfal diferentes. Porque aqui tem três, né? Aliás, agora já passou para essa, né? Nas três tinha. E as outras que ficavam aqui. Eu botei lá no orquidário. Só para pegar chuva. Porque aqui tem um beiral. Não pega muita chuva. Aqui as azaleias. Ó. Gente, vem bastante floração por aí, hein? Principalmente dessa menina aqui, ó. Olha como é que ela já está com flor. Com flor não, gente. Perdão. Botão. Está bem carregadinha de botões. Vou encerrar com aquela menina que o passarinho trouxe. Uma sementinha, né? Olha aqui, gente. Daqui a pouco, eu vou descobrir que oncídio é essa. Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. Até uma próxima. Tchau. Tchau.